Fala galera do canal! E aí, tudo bem? Quem ta falando é o Mocano e estamos aqui no primeiro gameplay de The Witcher 3 E vamos começar aqui galera metendo o pau aqui porque tem um tutorial antes muito grande, muita conversa É claro, onde exércitos passam, necróticos vêm atrás. Vamos logo antes que apareça mais O negócio é o seguinte, vou fazer aqui essa primeira missão, Unilasa e Grozella, que é a primeira missão principal que tem E a gente vai fazendo outras missões paralelas também, mas em outros vídeos, beleza galera? Foi, eu tenho que agradecer o pessoal que ta sempre ai com a gente, discutindo, comentando, compartilhando Ajudando no crescimento do canal, valeu demais galera, vocês são muito foda E eu queria agradecer também o pessoal da Pace, que também ajuda muito no crescimento do canal, não só nos números Como eu tenho dito sempre, também no crescimento profissional do canal, tipo Já te contei sobre o feiticeio que eu conhecia, que não conseguia parar de falar sobre como eles são criaturas úteis Justamente pela troca de experiência que a gente tem Não, porque ao comer os catáveres em depressão necessitam epidemias Ele ta procurando a Jane, pelo visto é a namorada dele Mas ela tem um Q de cigarro de programa, nós vamos acompanhando ai a história E é isso ai, vamos seguindo aqui A guerra não esta exatamente como queriamos A gente tem um lado Os reinos do norte Você esta falando dos reinos de Radovide Temeria e Aetiene já não são bem Estão vendo eles conversando ai Uma cidade saqueada aqui né Você acredita nisso? Precisa acreditar em alguma coisa É o que nos serve de motivação Então por vezes vai ter muita morte ai, muita coisa meio Meio sem noção vai que não precisaria ter E isso vai influenciar muita coisa no decorrer do jogo Eu cortei Tinha um grifo atacando ali Seu cavalo morreu rapidamente Mas grifos gostam de brincar com a presa Gostam de comê-la viva, pedacinho por pedacinho Ahhhh Nada Você, você gostaria de uma recompensa eu suponho Não Você não nos deve nada Você precisava de ajuda e nós ajudamos E dizem que bruxos não tem coração Dizem que não erguem um dedo sem pagamento Também dizem que os ratos surgem da palha apodrecida Teoria da biogênese gente De volta ao rastro É como eu disse Ele leva a estrada principal e termina aqui Fica confuso Procurando alguém? Sim Uma mulher De altura mediana e cabelo preto comprido Viu alguém assim? Não Mas Há uma hospedaria aqui no Pomar Branco A única da vizinhança Recebe muitos andarilhos Talvez você descubra alguma coisa lá Além disso A dona do lugar é minha prima Diga para ela que o Bran te enviou Ela vai te tratar como se fosse da família Muito bem Não é uma má ideia Principalmente porque esse machucado precisa de limpeza Ah A fera mal me pegou de raspão Mas um belo caneco de cerveja não me faria mal Faz mal para ninguém Um caneco gelado direto da adega Não faz mal para ninguém Vamos Então vamos embora Cadê meu cavalo de novo? O cavalo chama Carpeado Bom galera, se eu só segurar o shift ele anda sozinho Então Um grifo tão perto da vila Vai trotando aí Estranho Exatamente o que pensei Em uma floresta ou nas montanhas, tudo bem Mas aqui? E perto da estrada principal? Talvez seja a terra Cadáveres para todo lado Cheiro de sangue Carne queimada Às vezes deixa os monstros marroncos Caras lutandas, vilarejos E os homens também Precisamos tomar cuidado em Pomar Branco E devemos partir assim que desculpe Então chegamos em Pomar Branco Dando que essa missão é a primeira missão principal E tem muita conversa galera no jogo né O jogo é até um pouco investigativo O que? Tira isso daí antes que dê problema Isso, isso é um brasão Os lírios temerianos Tem o direito de ficarem ali Isto aqui não é mais a Temeria seu velho Agora é Nilfgaard Nilfgaard é o que tá tomando É porcaria nenhuma Em algum lugar São os soldados Que estão saqueando as vilas E matando todo mundo Então essa é a guerra que estão falando Que bruxo Me nego a beber com aberrações desprezíveis Peço desculpas por aqueles encrenqueiros Não precisa, estamos acostumados O pessoal está meio agitado por aqui Os exércitos acabaram de passar Agora tem um grifo rodeando a área Já tive o prazer de encontrá-lo Encontrei seu parente, o Bram O Bram? Como ele está? Vivo Enviou um abraço Mestres Bruxos Comida e bebida por conta da casa O que posso servi-los? Aqui galera, quando tem essa bolsinha ali Que é o 2 É quando você vai comprar alguma coisa Mas vamos conversar com ela Sobre a missão mesmo Estou procurando uma mulher Cabelos negros Olhos violetas Usa uma roupa preta e branca Chegando de arbusteira Olha a paixão do cara, gente E por mais estranho que pareça Talvez ela tivesse cheiro de lilás e groselha Nunca vi nem cheirei uma mulher assim Pode acreditar, eu não esqueceria É, essa aí é especialmente difícil de esquecer Mas há vários viajantes por aqui Gente de tudo que é lado Talvez valha a pena perguntar sobre ela Deixa eu falar sobre o grifo Existe um contrato para o grifo? Não, pelo menos no momento Costumava existir Assim que um monstro construía um ninho por perto O magistrado começava a arrumar uma vaquinha Ou pedir ajuda ao senhorio Agora o magistrado não vai nem ao banheiro Sem pedir permissão para os cavalheiros negros primeiro E parece que enforcaram o senhorio Então, nada de contrato Que pena Talvez a gente tivesse feito alguma coisa Mas não de graça Seu estabelecimento é bem movimentado A nação está com pé na estrada Alguns procuram parentes Outros só querem sair da frente do exército Todo mundo precisa comer, beber E ter uma boa noite de sono em um lugar quente Então, a guerra foi boa para o seu negócio? Sim, por enquanto Mas seria melhor viver em paz de novo Em uma época dessas A gente nunca sabe o dia de amanhã Tá bom, obrigado por tudo Obrigado por tudo Ela ajuda para fazer os cortes Faça-me, favor Então, perguntar Então, perguntar Uhum Bom, galera, tá escrito Pô, J Com Y, Neu Os cavaleiros negros andam medindo os campos Eles querem Estou atrás de uma pessoa O que é isso? Que isso? Hum Hum Minha paciência está acabando Quando ela acabar Cabeças vão rolar Era só brincadeira Não precisa ficar com raiva Hummm Vamos falar com outro pessoal ali agora Mais uma vez Há quatro facções Quatro Quatro Que desperdício de tempo A Terra dará volta no sol antes Você tem um minutinho Por que não? Aldert Geert, professor assistente de história contemporânea da Academia de Oxford Geralt de Rivia, bruxo em tempo integral Estou procurando uma mulher, cabelos negros vestida de preto e branco Alguém viu uma pessoa assim? Claro que não Ao contrário do povo Eu sei que a Cavaleira da Guerra é só um grande mito Dá um balotelho aqui Cavaleira da Guerra O que é isso? O povo diz que é um presságio Um fantasma lindo que cavalga pelos campos à noite Parece ser como você descreveu Os exércitos a seguem e todos que cruzam seu caminho acabam na desgraça Posso confirmar a última parte Sabe onde ela foi vista? Não, me interesso por fatos, não lendas Eu vou ter que cortar o vídeo agora, galera Ou não Vamos ver Este não é um lugar onde eu esperaria encontrar um acadêmico Você está fugindo da guerra? Muito pelo contrário, estou atrás dela Vou em direção ao fronte Cansou da vida? Estou em busca de conhecimento Que valoriza mais que a própria vida Tenho uma ânsia que nenhum livro velho e empoeirado consegue satisfazer Quero ver a invasão de Nilfgaard com meus próprios olhos Compreendê-la e registrar tudo em minha crônica Minha magnum opus Interessante Precisamos que alguém descreva a guerra como ela é de verdade Não bandeiras coloridas e generais fazendo discursos comoventes Mas... Estupro, violência e crueldade irracional Ah, vejo que você não conta com refinamento acadêmico O estupro e a crueldade são detalhes sem importância no decorrer da guerra Adornos do vestuário bélico, digamos assim Diga isso às pessoas cujas casas foram incendiadas A guerra já chegou a Novigrad? Não Mas é só uma questão de tempo Nilfgaard de um lado, a Redania do outro As duas babando pela cidade como cachorro em cima de um osso suculento Diversos governantes já engasgaram com esse osso Verdade Valorizamos nossa liberdade em Novigrad e sabemos como lutar por ela Hmm... Principalmente os acadêmicos A espada não é a única arma Não esqueça que os arquitetos da nossa academia projetaram os muros da cidade Muros que nenhuma máquina bélica jamais destruiu Preciso ir, até mais Só um segundo bruxo Você me parece... Não Ele vai falar sobre o joguinho de cartas ali Mas eu não vou jogar agora não Que pena Porque ele é bem complicado Ah, bom Vamos falar com o último cara aqui Estou procurando uma mulher Ah... Como todo mundo Não como todo mundo Não como todo mundo E não é qualquer mulher A minha tem cheiro de lilás e groselha E uso uma roupa preta e branca Duas bi... Ah... Tudo bem, vou tomar... Podemos ir... A Jennifer de Wengerberg? Eu não... Mas você... Como você conhece a Jennifer? Que pergunta... Pelas bala... E... O... Você viu a... Acertou É amor Antes... Vai direto Ela foi vista... Onde? No acamp... Tá... Obrigado Homem... Homem... Só fala que ela tá no acampamento dos Nilfgaardianos lá Que o Nilfgaardira Ai... Olha os tretado aí Terminou de beber? Aham... Então dá o fora Não quero gente da sua laia aqui dentro Ótima atriz Melhor achar mais alguém pra ajudar Vocês três não tem a mínima chance contra mim Que? Eu podia acabar com você sozinho Se eu estivesse com o saco na cabeça e as mãos amarradas nas costas... Na verdade não Nem assim Chet, Lash Para trás Vou ensinar uma lição a esse vagabundo De homem pra aberração Você é meu Troca Oh Seja ela Foi um prazer conhecê-los Nossa, precisa fazer bosta mesmo Só bater Olha o grito da mulher Anda Meu Deus Acho que as ameixas estão causando no meu estrombo Vai com calma Bom, então vamo lá pro acampamento dos Nilfgaardianos Você me veria comigo Agora Derwin D E Sai da minha frente Sai moleque Vou ter quatrocentos e cinquenta pasos O medalhão está subindo, deve ser colocado para mim, que lhe dá uma summonada de fantasma, lhe dá uma preta estótica. Opa, opa, opa. Mais rápido! Vamos cavalinho, está com medo? Nossa, que velhura. Acabou? Acabou? Tem umas caixinhas aqui para filhar. Ai ai, esse é um... É... Tudo bem, né? O que está acontecendo? 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 Vamos para todos lá. Mas será suficiente. Quero ver o transporte em breve. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Eu chamei apenas o magistrado e o ferreiro, Willis. Mas dizem que ele é um anão. Você é alto demais para ser ele. Planeja confiscar algo dele também? Se for necessário, sim, é claro. Estamos em guerra, caso não tenha percebido. Quem é você? Fale. Geralt de Rivia, bruxo. Um Vartger. Isso explica por que não ouviu seus passos. O que você procura aqui? Jennifer de Vengerberg. Pra onde ela foi? Isso é um segredo militar. Ainda não me jogou pra fora. Ainda não chamou os guardas. Então me diga, qual o seu preço? Há um grifo na área, mate. Vista. Dini. Desde o que seguiu. Vou caso. Não. Pre... Vá até... Preciso de mais informações sobre esse... Devo trazer as... Elas não vão dizer nada que eu já não saiba. Preciso ir até onde seus homens... Misla. Tomira e Misla. É só? Bom, então nós temos que pegar... Perguntar ao caçador e perguntar ao rivalista sobre a casca. É... É... Justamente pelas perguntas que a gente faz ali, ele quer saber se tem uma planta específica que precisa pegar. Ah, é isso aí, a gente vai viajar mais rápido, tá? Deixa eu apertar o E aqui pra vocês verem. Ah, eu sei que a gente precisa ir nessa aqui, ó. Então vamos pra serraria aqui. Deixa eu mudar o objetivo com V. E agora tá aqui. Sai roubando as plantinhas da minha etude aqui. Aqui é a herbalista. Ah, deixa eu cortar. Talvez da próxima. É, ela fala... Ahn... Tem que encontrar um pouco de casca. A casca vai ficar no fundo do rio. Deixa eu mostrar o mapa pra vocês onde é que tá. Tá nessa região aqui, ó. Deixa eu pegar isso uma vez, não tá tão longe daqui. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. É a casca dessa planta aqui, ó. Vou pegar mais uma, porque vai que a gente precisa dela depois, né. Vamos sair pegando umas aqui. Beleza. Agora a gente tem que ir atrás do caçador. Porque o caçador que viu os corpos, então a gente vai ter... Vai saber onde é que tá. É... Pra ter mais informações sobre o grifo, né. Que ele perguntou qual que era o sexo, qual que era a idade, blá 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 blá. Então vamos embora. Vamos seguir atrás então do caçador. Sai, so. E você? Poderia nos livrar do mal? Riqueza de detalhes, galera. Pestura, dos ambientes, olha. Um jogo muito bem feito. Opa. Cheguei na casa do caçador, quase que eu passo ele. Vamos usar o sentido de caçador. A trilha está fresca. Mislav acabou de sair de casa. Vamos seguir as pegadas aqui, ó. Segurando o botão direito vai aparecer. Não quero meu cavalo, não. Aí, Leandro. Você é homem? Ouviu, Lobo? Sim. E... Então vamos ajudar ele a matar os cães selvagens. Esses cães já estão causando problemas faz tempo? Desde que a guerra começou. Um soldado marchando pode parar para estuprar uma mulher. Estrangulá-la. Matar seu homem por diversão. Até mesmo trucidar uma vaca. Mas um cachorro, um chute e nada mais. Tarde demais. Tarde demais. Atacou outro. Vamos pegar também aqui o root deles, né? O grifo, sabe alguma coisa sobre ele? Ah, não muito. Não é o meu tipo de caça. Mas você é o tipo dele. Só os instintos de sobrevivência devem fazer você se importar. Eu ando em silêncio pela floresta. Nenhum grifo pode me ver ou me ouvir. Nós vamos seguir ele até o local da morte dos soldados. E que é aqui, né? Isso. Foi aqui. Cuide. Espero. Muito obrigado, meu amigo. Então vamos usar aqui nosso... O chão está preto. Saturado com o sangue. O povo de Nilfgaard estava comemorando. O grifo interrompeu eles. Um acampamento. O que mais que tem que olhar aqui? Olha os cachorrinhos latinos, louco. Ah, aqui as pegadas. Essas pegadas são mais velhas. E mais profundas. Com armaduras pesadas. De Nilfgaard provavelmente. Vamos seguir aqui. Vai, tá? Vai, tá? Tá aqui. Vim, vai. Vim aqui. Se inscreve onde não serve ositectos. Olha, olha o bulking É isso, vai que eu pulei pra derrota O ninho do grifo, ao menos o cadáver já tem algumas semanas Ainda estava vivo quando o grifo trouxe ele pra cá Demorou muito pra morrer O outro grifo deve ser Corte, não se Grifos Cortes, não se defender Corpo robusto, juba densa Um grifo real Explica porque o macho que eu enfrentei era tão agressivo Fiz tudo o que pude Devia falar com Vecimir Então vamos voltar a Palmar Branco e falar com Vecimir Queimado Só um humano poderia ter feito isso Vamos lá no personagem Tem um ponto, né, disponível em situações e a gente coloca as coisas aqui Beleza Deixa eu ver aqui onde eu estou Bom, eu vou aqui na plaquinha pra poder viajar rápido, né Pra agilizar esse vídeo que tá ficando um pouco grande Então galera, a minha intenção inicial aqui É fazer vídeos com missões separadas, né Missão principal, que sempre vai ser um pouco maior E Fazer outros vídeos com missões paralelas Que também são importantes para o jogo Para o jogo Precisamos fazer super Qualquer coisa Que bom O que são os cantos do outro lado do rio? Essa da floresta? Do boi em que? Sim Tem um e ama o que mais o grifo e como então já aceitou o contrato já conseguiu todas as informações peguei a mais garoto lembra de três como poder na hora de preparar mais de ótimo não dava para costurar a cabeça dele de volta no lugar, né? Backspace para o menu, alquimia ok, ok, então vamos clicar aqui em trovoada, e é, para forjar o item tá feito, ai bosta ah, fade up, fade down racha a poção trovoada para os seus espaços vazios utilizáveis tem que ser em um dos dois utilizáveis aqui, beleza F ou R você vai usar beleza então vamos lá pegar esse grifo então vamos começar vamos começar o vento está bom, o aroma da isca vai se espalhar rapidamente agora tudo que temos que fazer é esperar venha podemos nos agachar na sombra daquelas bétulas então me conte depois que encontramos Jennifer, o que você vai fazer? tá de olho em um contrato? não vou para Kaer Morhen meio cedo para descansar para o inverno a neve ainda está longe sim e é isso que me preocupa Nilgar cruzou o Pontar ao leste isso deixa eles talvez uma semana marchando de Kaer Morhen se alcançarem o vale antes da neve cobrir as passagens bem, precisamos cobrir os nossos rastros esconder nossos caminhos falando no inverno e sua proximidade acha que vai comparecer esse ano? talvez 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 com uma convidada talvez com uma convidada ouviu isso? está perto vamos lá dar as calorosas boas-vindas espera o que é isso? não é uma besta uma besta ganhei ela no jogo de cartas enquanto você estava correndo por aí pode ser útil que bom um bruxo com uma besta? vamos quebrar a tradição? para de falar tenho um grifo para matar pois vamos lá pegar esse vamos lá pegar esse nossa senhora me deixou todo aí tem de selecionar a besta ele vai mergulhar ele vai mergulhar vamos ao fogo isso vai ficar aqui na minha frente meu não deixa ele fugir vem 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 cavar vem cavar 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 vamos vamos lá vc vai 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 tomada grifozinho morre viado ai fique tonta Queima no fogo do inferno, desgraçado Nada mal, nada mal Embora você possa melhorar algumas coisas Ah, tá bom Por exemplo Ataque vertical para... Sim Deixa eu pegar aqui o troféu Que é a cabeça dele Pegar tudo que está inventado Se ele pega a cabeça dele, que é o troféu E vai ficar andando com ela no bicho Então nós vamos lá entregar Não, 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 não Vamos mandar isso tudo aqui pra que gente Vamos parar aqui direto na guarnição Rio para o Gardiana É verdade que as mulheres nórdicas só tomam banho uma vez a cada três dias? Que diabos é isso? Senteio Você pensa que eu sou cego ou um idiota? Esse grão tá podre Eu não sabia Acha que eu sou idiota então? Droga, vocês nunca aprendem Pode-se militar pela entrega de mercadorias defeituosas Quinze chicotadas com um açoite Passa o novo Não Não Pelos deuses, não Não Que ele mesmo engelhou O que? Acho que caiu a máscara de tio bonzinho Não era máscara Eu estendo a no... Será que é... Me diga Comprime a... Paravísima Ela estava a um dia de galope daqui o tempo inteiro Debaixo do meu nariz Podia ter dito isso Sim, eu podia Mas você não teria matado o grifo Uma mão o lava a outra Alto Ainda não terminamos É seu esse ouro Não gostaria que você saísse dizendo que foi compensado inadequadamente Diálogo, opções de tempo limitado Escolha o diálogo, se que existe um disfarça, decisão rápida Escolha a sua resposta antes de tempo acabe Vocês vão ver que o tempo vai... O preenchimento amarelo ali vai cair Não quero seu dinheiro não, sou escroto Não sou nem falar nada Eu falei mais além do que eu diria Bom galera, então é isso A missão foi completa Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, deixe seu joinha Seu like, seu curtida Comentário Compartilhe nas redes sociais Favorita o vídeo Chama mais amigos para se inscrever no canal E... Você que está apenas vendo o Gameplay Não é inscrito Se inscreve no canal Que além de vídeos de The Witcher 3 A gente tem muitos vídeos de H11 e 1 The Arc, Hero Truck Simulator E tantos outros vídeos que sempre aparecem por aqui Porque a gente só traz jogos bons para o canal Beleza galera? Bom, então é isso Aquele abraço E... Valeu!